Opa, eu senti alguma coisa. Pessoal, vamos lá! É a braça! Pessoal, vamos lá! Vai ao lado! Carrega! Carrega! Espera que funcione! Atenção! Regers! Fogo! Está certo! Pessoal! Funcionou! Pai! Então, descobriu como destruir um ranger espírito! Meus parabéns! Você também destruiu seu mestre! Ah, não! Ei, Jota! Get! Ai! Ai, ai! Me solta!